Aponta o maconheiro, Isaac. Aponta o maconheiro. Aponta o maconheiro, dá o caneco o dia inteiro. É, maconheiro, né? Fé do rio. Aponta o maconheiro, né? Aponta o maconheiro, dá o caneco o dia inteiro, né? Ele vai botar nos tudo e não rachar ela, quer ver? Aponta o maconheiro. Aponta o maconheiro, aponta o maconheiro, aponta o maconheiro, dá o caneco o dia inteiro. Só um piseiro, ó. Tá de larica, né? Tá de larica, 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 tá de larica. Agora vamos a fornalha, olha o braseiro, pra finalizar com o chave de ouro. Olha a fornalha, olha o braseiro, bora queimar o caneco do maconheiro. Arcunho deles, aqui. Aí ele não consegue acertar de primeiro o bichinho, né? Vamos lá. Olha a fornalha, olha o braseiro, bora queimar o caneco do maconheiro. Olha a fornalha, olha o braseiro, bora queimar o caneco do maconheiro. O maconheiro quando morre vai direto pra fogueira e ainda fica famoso aqui na terra do Siqueiro. Bandido quando morre não recebe salvação, recebe labareda no colo do caminhão. Olha a fornalha, olha o braseiro, bora queimar o caneco do maconheiro. Olha a fornalha, olha o braseiro, bora queimar o caneco do maconheiro. Estamos ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. E que Deus abençoe ainda mais o seu início de semana. E agora, coladinho comigo. Não muda de canal não. Ei, eu não tô mudando de canal não. Não acabou, não acabou. Ei, não acabou. Coladinho comigo agora, juntinho, um com o outro. Kleber Almeida. Show, papai! É, o programa Brasil TV Show. É, tá sensacional. Gente, a estreia agora. Coladinho, tem negócio de intervalo de break. Não tem nada, não é colado, coladinho com o alerta do Tocantins. Ele estreando hoje, trazendo muito turismo, trazendo culinária, trazendo dicas e trazendo muita informação. Um programa que chegou pra revolucionar a sua hora do almoço. Tá chegando em casa agora? Vem almoçar? Foi? Aponha o mundo de canal não. Vai começar agora. Brasil TV Show com esta potência. Kleber Almeida Show. Tô ficando por aqui. Beijo. Fui! Tô ficando por aqui.